Duas camisas pesadas, dois campeões, nível de competitividade alto e leal tal qual foi. Repetir, com qualidade técnica, com velocidade nas transições, um com um jogo um pouco mais sustentado de triangulação, outro mais vertical. Os próprios jogos que vocês acompanharam do Nacional têm demonstrado isso. Mas jogo de futebol eu não consigo ver de outra forma, por mais... E até quero ver de outra forma, que é a forma de quem é melhor. Amanhã nós vamos ver quem é melhor, merecer o resultado, vencer na situação do jogo. E há árbitros que têm, às vezes, só um pouquinho mais de contato físico no alto. A diferença é essa. Aquelas situações de contato físico de ombro no alto, que aqui, às vezes, na arbitragem... Tem duas escolas de arbitragem também brasileiras. Uma que ela dá e a outra que ela deixa seguir. E ela é mais daquela que deixa seguir. Tite, boa noite. Claro que, pelo seu trabalho... Eu, cara, sincero e honestamente, eu, como técnico de futebol, eu não posso ficar policiando e nem contra-argumentando opiniões diferentes. Eu tenho que ficar ouvindo, aprendendo por vezes com elas, mas sabendo que eu, humanamente, não vou. Ainda mais uma equipe em formação. Eu não vou satisfazer a todos. E nem é uma equipe que ela está plenamente formada, e nem eu tenho certeza absoluta de todas as escalações, porque ela está se formando e se montando dentro da própria equipe. Então eu seria muito... Muito cabeçudo, muito ranzinza, muito egoísta, muito ostentoso. Se eu tivesse alguma coisa para responder a quem me critica, pô, caralho, eu estou tentando fazer o meu melhor, só isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta que o torcedor continua para fazer a mesma coisa. O emocional do jogador, dá para repetir tanto as cobranças de pênaltis a ponto dos jogadores evoluírem num jogo decisivo? Mudou-se a metodologia. Uma sequência de pênaltis que eram de cinco, seis, os goleiros começam a pegar o hábito do batedor, e aí ao invés de ele aperfeiçoar, ele começa a variar. Então o que a gente fez? De forma diferente eu coloquei a batida de pênaltis. Eu não sei na arena ontem que foram três de cada um, de forma alternada, para o goleiro não ter essa dificuldade, e botar a pressão em rebotes, tanto os ofensivos quanto os defensivos. Os dois. Esse ajuste a gente fez. Tomara que tenha sido bom. Aliás, tomara que não vá para a pênaltis. Quando se faz o trabalho tático, a gente estabelece algumas prioridades. O nacional tem pressão alta, média ou baixa. Ele tem as variáveis dela. Então a gente procura, às vezes, tirar proveito de uma ou de outra, conforme o trabalho tático, mas não necessariamente uma específica. Ele tem essas variações, essas variantes. Você já disse aqui, e às vezes eu pensei pela sua reação durante o jogo, você não gosta quando a torcida reclama da arbitragem. Uma marcação que não é necessariamente errada. Às vezes é polêmico. Uma bola dividida, um lateral, e a torcida inflama mais do que o lance pede, por causa do momento do jogo. E às vezes você até faz um sinal com a mão, ou você nem fala sozinho ali, você não gosta. Que tipo de clima você espera amanhã? Não o que você gostaria, que tipo de clima você acha que vai ter, e como você gostaria que os seus atletas reagissem a esse clima? Está me fazendo uma pergunta, agora eu vou fazer um parênteses e falar para a torcida do Corinthians só. Com todo o respeito ao torcedor das outras equipes, uma marcação que não é necessariamente errada. Às vezes é polêmico. Uma bola dividida, um lateral, e a torcida inflama mais do que o lance pede, por causa do momento do jogo. E às vezes você até faz um sinal com a mão, ou você nem fala sozinho ali, você não gosta. Que tipo de clima você espera amanhã? Não o que você gostaria, que tipo de clima você acha que vai ter, e como você gostaria que os seus atletas reagissem a esse clima? Está me fazendo uma pergunta, agora eu vou fazer um parênteses e falar para a torcida do Corinthians só. Com todo o respeito ao torcedor das outras equipes, aos colunistas, aos comentaristas, então agora eu vou me oportunizar a fazer um pedido. E também não é sermão, porque eu não tenho nenhuma... O Tostão às vezes falou, eu não tenho, não sou a sermão, porque eu não tenho nem esse predicado. E também tem uma série de pecados e de defeitos que não me atribuem a ser isso. Mas me faz ter um pedido pela experiência torcedor corintiano. Que ele apoie essa equipe. Tem jogadores aqui, que estão há três meses no clube, que abriram mão de valores para vir para o Corinthians, porque era um sonho deles. Vou ser específico. O procurador, que eu não sei o nome do Marlone, eu sei, do Rio de Janeiro, ele abriu mão de valores para dizer assim, Marlone, vai satisfazer o teu sonho, o cara quer jogar no Corinthians. Tem jogadores que deram relato, por exemplo, com a experiência do Guilherme, eu disse assim, pô cara, eu queria muito ser campeão paulista, pelo Corinthians, ele e André. Eles estão há três meses aqui. Tem jogadores que foram guinados, que estavam, por exemplo, no Criciúma, e o Romero, que disputa a posição com o Luca, que ontem estavam, não é uma equipe que ela já está há muito tempo junto. Então, se não tiver a paciência, a compreensão com esses torcedores, com esses atletas no erro, vai interferir. Vai interferir. Ele vai ficar, sentar com o devido apoio. Agora, se vier tal qual eu, eu que sou, de Cascudo tem, o Elias, o Cássio, eu, e eu às vezes me incomodo, o cara que fica ali fora aí, tira o fulano e bota o ciclano, eu digo, bom, mas tudo é Corinthians, não importa quem é o cara que está jogando. Apoie. Esse é o pedido que eu faço. Carinho, apoie. Principalmente em uma equipe que ela é mais jovem ainda. Ela está se rodando. Fechei parênteses, sem ter sido sermão, mas ter sido uma mensagem direta para o torcedor e um pedido para ele. Ô, Titi, quanto que você tem de Giovanni Augusto para o jogo? 100%? E qual é a importância? Apoie. Esse é o pedido que eu faço. Carinho, apoie. Principalmente em uma equipe que ela é mais jovem ainda. Ela está se rodando. Fechei parênteses, sem ter sido sermão, mas ter sido uma mensagem direta para o torcedor e um pedido para ele. Ô, Titi, quanto que você tem de Giovanni Augusto para o jogo? 100%? E qual é a importância do retorno desse jogador para essa equipe? 100%? 60% do jogo, 70%. Mais ou menos isso. E durante o treino, em alguns momentos, a gente observou, enquanto o time titular trocava passas, você falava, usou a palavra frieza, algumas vezes. Você acha que frieza é uma qualidade que essa equipe vai ter que ter, pelo que o Nacional deve oferecer de jogo para você? Com posse de bola, sim. Tem que ser gelo. Você não pode apressar, você tem que inverter lado, você tem que levar o princípio do basquete, que ele é movimentar o adversário de um lado para o outro, para depois ter a infiltração. Ele precisa, ele precisa ter essa capacidade. Então, você começa de um lado, bate do mesmo lado, o adversário se compacta e compacta bem. E compacta bem. Para ter as suas devidas saídas. Então, ele precisa ter, ele precisa ser gelo, a bola no pé não pode queimar, daqui a pouco encontra a melhor linha de passe, dá dois, três toques, conduz até o adversário, abriu uma melhor, uma melhor opção precisa, sim. E ontem você testou também o Marquinhos Gabriel, é claro que vai jogar o Giovanni Augusto, mas você testou o Marquinhos Gabriel, aberto ali naquela linha com quatro jogadores, pelo lado direito. Você ficou satisfeito com o Marquinhos Gabriel entrando ali na segunda etapa? Está também se adaptando, também era uma possibilidade do jogo, assim como o Danilo, que não foi nos outros. Eu vou ter que dizer até o meu sentimento que eu tenho, eu digo, pô, são só 18, e tem que formatar banco, preenchendo diversas situações, diversas possibilidades, e deixando gente boa fora. E tem peças de reposição à altura, o time do Corinthians. E ontem o Elias falou um assunto interessante até, porque o Christian é um dos jogadores mais vitoriosos aqui, desse elenco do Corinthians, jogando aqui mesmo no Corinthians, e ele tem a... todo mundo fala que tem um alto salário, e joga pouco no Corinthians. E ontem o Elias citou problemas internos. O que você pode adiantar com relação ao Christian? A gente vê o Balbuena sofrendo para entrar nesse time titular, porque o Iago não baixou a produtividade do jeito que você gosta de falar. Como é que está a situação do Christian? E que problemas internos você pode adiantar para a gente com relação a esse setor? Bruno Henrique jogando muito. Esse é o problema interno. O outro, de dinheiro, se fosse por dinheiro, o Guardiola tinha que ser campeão, e ter passado para o Atlético de Madrid, ele ganha mais do que o... do que o Simeone. Eu acho que bem mais até. Está aí o Tite falando na entrevista coletiva, que antecede o jogo do Corinthians contra o Nacional do Uruguai. Transmissão que você vai ver ao vivo aqui no Sport TV amanhã, a partir de nove e meia da noite. E claro, todas as informações.